Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje de maneira simples e rápida eu vou ensinar vocês a como assinar o Globoplay 2022 para você assistir ali o BBB 2022, tá? E sem enrolação eu vou passar o processo completo, lembrando que no canal também tem um vídeo ensinando a como você fazer o cancelamento, quando você precisar fazer o cancelamento também vai ter um vídeo no canal, beleza? Então sem enrolação eu já peço para você deixar um like no vídeo porque vai te ajudar a cadastrar no Globoplay e simplesmente assistir as 11 câmeras ali 24 horas, beleza? Como que eu vou fazer? Eu vou deixar o link diretamente aí na descrição do vídeo para você acessar e não entrar nesses outros anúncios, tá? Então ou você poderia ir no Google e pesquisar Globoplay, isso você pode fazer também através do seu telefone, tá? Não tem necessidade de ser através do computador, então vai no telefone, pesquisa Globoplay, toma cuidado para você não entrar nos anúncios, tá? Mas o ideal é que você venha diretamente no site oficial, eu vou deixar nos comentários ou na descrição do vídeo para facilitar, beleza? Acesse o link, vai apresentar o que tem disponível aqui no Globoplay, porém eu quero fazer assinatura, então vai apresentar para você assinar já, tá? Ou você pode vir aqui ó, seja um assinante, aqui tem o macete pessoal, se você vir aqui ó, em conhecer planos, ele vai levar você até lá embaixo ó, onde vai ter os planos da Globoplay, só que você tem que tomar cuidado ó, você pode ver aqui ó, escolher o plano, aqui é o plano completo, tá? E tem o Globo mais, porém o que você vai precisar comprar vai ser o Globoplay mesmo, tá? Com outros canais, se você vir aqui ó, e colocar mensal, que é o caso ali, ele vai tá cobrando de você R$ 49,90, porém aqui nos anúncios eles estão dizendo R$ 19,90, tem alguma coisa de errado, né? Então o que a gente tem que fazer? Não vai vir diretamente aqui, vai clicar nesse anúncio, tá? Clica no anúncio, que vai atualizar o valor, então em vez de você pagar R$ 49,90, só que agora você vai pagar referente a só o Globoplay, beleza? Não com aqueles outros canais, então é interessante para você que vai assistir então só o BBB 24 horas, né? Com as 11 câmeras ao vivo, você tem que clicar aqui para assistir o BBB 2022, beleza? Justamente para você não assinar um plano ali mais caro do que é o padrão que você precisa, né? Então basicamente escolha o plano correto, se eu for pagar mensal, eu vou pagar R$ 24,90, se eu for pagar anual, eu vou pagar R$ 238,80, ou posso dividir em 12 vezes, né? Mas nesse caso aqui, eu vou colocar o plano aqui mensal, então coloquei o plano correto, quero assinar, e agora a gente vai preencher o nosso e-mail, tá? Aqui ele está apresentando uma falha, ó, dizendo que atualmente a Globoplay está fora do ar, porém eu posso voltar aqui, ó, dentro do Globoplay, e a gente vai lá novamente em Seja Assinante, vamos colocar o nosso plano aqui que a gente quer, de R$ 24,90, a gente pode ir lá então no globo.com e simplesmente criar a nossa conta, tá? Eu já tenho uma conta criada, porém vamos criar uma nova, justamente para mostrar para vocês como é feito o processo, lembrando pessoal que você tem três opções, na hora de você criar a conta, para facilitar eu vou colocar esse link direto aí para vocês, tá? Para vocês criarem a conta. Você tem a opção de cadastrar do zero, então você vai ter que colocar o e-mail, vai ter que colocar uma senha, vai ter que colocar os seus dados pessoais, ou você tem a opção de entrar com o Facebook ou com a sua conta do Google, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou acessar com o Facebook, para facilitar o nosso cadastro, então você vai lá em Facebook e continua com o Facebook, ele vai pedir uma permissão, você aceita essa permissão para ele pegar os dados do Facebook, e agora ele vai preencher o nosso cadastro aqui, tá? Então ele pede para a gente completar o cadastro aqui agora, tá? Lembrando que a gente estava inicialmente fazendo o cadastro com os dados do Facebook, e ele pede a nossa cidade, vamos preencher os dados agora, tá? Então cidade, vamos preencher a cidade, e vamos em continuar, prosseguir, ele vai direcionar a gente para os dados aqui da conta da Globo, né? Depois a gente feito o cadastro lá através do Facebook, ele pede para a gente confirmar os dados, tá? Nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento, celular e o estado e cidade, tá? Confirmei os dados, está tudo certo, agora eu vou lá em ir para a forma de pagamento, é aqui onde a gente vai preencher os dados do nosso cartão, então nesse caso aqui, ó, é necessário a gente ir na opção de continuar, tá? Ele está oferecendo um plano ali embaixo, maior, com um valor maior, com alguns benefícios a mais. No meu caso, eu vou simplesmente em continuar, e agora a gente vai preencher os dados de forma de pagamento, tá? Nesse caso aqui, eu simplesmente tenho que preencher os dados aqui do meu cartão de crédito, então o número do meu cartão de crédito, se tiver impresso então o seu nome completo, você tem que preencher o seu nome completo, tá? Então tem que colocar exatamente igual está o seu cartão, e colocar a data de validade do seu cartão, e o CVV, que é o código de segurança. Eu não vou estar preenchendo esses dados, tá? Justamente para não existir nenhum tipo de cobrança, e no final, simplesmente marca a opção que lia os termos e contrato da Globoplay e efetua o pagamento. Então, logo depois que você efetua o pagamento, né? Ele já vai liberar para você assistir as 11 câmaras aí que estão disponíveis ao vivo, 24 horas, no Globoplay. Globoplay. Lembrando que você pode baixar o aplicativo também, tá? Tem um aplicativo oficial. Se você fazer o cadastro e o pagamento através do aplicativo, provavelmente a sua conta vai ficar vinculada ao Play Store. Então tem que tomar cuidado no momento que você for efetuar o cancelamento, tá? Mas basicamente o processo é esse. Qualquer dúvida pessoal, podem deixar nos comentários, e eu peço para vocês então comentar o que vocês acharam então desses integrantes agora do BBB2022. BBB2022, beleza? Comente aí o que você achou e qual você está torcendo já desde o início, beleza? E é isso pessoal, até o próximo vídeo.